Os Alpes italianos. Para excursionistas, essas montanhas são o paraíso na terra. Uma câmera de vídeo amador registra a beleza de uma geleira de mil anos que desponta no lago Miagex. Um grupo de turistas se aproxima mais do imenso penhasco congelado quando, de repente, o gelo começa a se desintegrar. Enquanto a geleira começa a desmoronar, os turistas ficam espantados demais para se mover. Parecem paralisados. Até que uma onda colossal arranca-os do solo. A água gelada golpeia os turistas em pânico com uma força tremenda, batendo seus corpos contra as rochas irregulares abaixo. Feridos e esgotados, eles lutam para sobreviver. Esses excursionistas experimentaram uma dramática exibição do incrível poder da natureza. É uma imagem que jamais esquecerão.